E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar o projeto aí de 2021 de entender o porquê que este apito de cinco notas, esse sanfonão aqui, ele não apita. Trouxe aqui no Arnaldo Botan para a gente descobrir por que que já tentamos no compressor, no ar comprimido, já foi para a locomotiva lá em Sorocaba 58, ele não apitou e vamos desmontá-lo agora para poder saber qual é o defeito que esse apito tem. Que ele sopra, mas não apita, ele puxa o som e o som não vem. Então é isso aí. Bom pessoal, com o apito desmontado aqui, o Arnaldo está ali e a gente descobriu o grande defeito. Não sabemos se isso foi trocado, se não foi, se esse cálice não era desse apito, mas enfim, o problema é o seguinte. O Felipe vai mostrar aqui, quando a gente vê a medida interna do lábio aqui está muito menor do que a medida do interna da campanula e tem que ser a mesma medida. O Felipe vai mostrar, a gente mediu no compasso, está vendo aqui? A gente mediu aqui no compasso a medida, essa medida da campanula, essa medida aqui, ela tem que ser a mesma medida aqui do... e olha como ela está menor. Peço desculpa aí do barulho dos vizinhos, pessoal. Felizmente as pessoas são bem sem noção, mas veja que a medida está muito menor. Então o que acontece? O vapor está soprando dentro da campanula, e não passando na parede para vibrar, como é o que tem que acontecer. A gente vai ter que fazer aqui agora um disco novo, evidentemente, esse aqui já não vai servir para esse apito, e usinar novamente para aumentar o lábio aqui, para finalmente o apito poder tocar. Então esse é o desafio agora 2021, a gente vai fundir o cálice, ou o cálice não, esse enxerto novo, e vocês vão acompanhando aí ao longo do vídeo, para vocês vai passar alguns minutinhos, para a gente vai passar alguns meses, talvez, mas acompanhem aí. A gente vai passar muitos meses, e você vai passar um pouco assim. A gente vai passar um pouco assim, mas quando está acontecendo à frente, Bom, fundimos lá no Felipe o disco novo do apito em cima do molde do modelo que eu fiz em substituição ao disco original pra ver que ele é menor e eu preciso ampliar a usinagem do vaso do apito de 5 notas. Então agora vamos começar a usinagem deste fundido. O fundido do contorno, estamos em uma velocidade reduzida no desdobro. A parte deste lado foi praticamente toda feita. Temos uma acertada no diâmetro, não está com sobre metal ainda. Faceamos aqui a parte de baixo onde vai ficar encostado na voaz do apito e agora falta abrir o furo. Próxima etapa para poder tirar ele da placa e terminar o lado de cima do disco. Bom, agora o disco foi retirado do torno. Já fiz o lado de baixo dele, o orifício aqui. Vocês percebam que a fundição deu bastante bichado, mas ainda bem que foi no centro. Provavelmente não vai interferir porque você pode ver que a superfície dele está bem lisa, está muito bom. Mas agora a gente vai inverter. Eu vou pegar por dentro do furo, abrindo as pinças, as castanhas da placa e usinar agora, cortando fora este eixo para fora e colocando o disco o disco na medida definitiva. Ele vai em cima. Ele já está na posição, encaixa e ele só vai ser perfilado. Agora já está tirado do torno. Feito as operações. O eixo que sobrou ali. E está pronto o nosso disco do apito. Para o apitão de cinco notas. O disco velho era esse aqui. Ele é menor, está vendo? Temos que ampliar o tamanho do disco. Fazer o molde, fundir e agora está terminada a usinagem. Vamos desliginar a sede. Eu acho que tem aqui. Passar o carburundum aqui, esse aqui é o carburundum, o alinhador de sede, para retificar a sede, você passa ele um pouco e você vai colocar, por isso que tem um rasguinho aqui, e com a mão e muita paciência, e vai aos poucos, fazendo pressão para baixo, e movimentos circulares, pondo mais carburundum, pondo menos, testa, tira, essa é a única maneira de você assentar uma sede, não tem outra maneira fácil de retificar ela, a menos se for uma máquina CNC ultra precisa, Então é, carburundum, pasta de alinhamento de sede, na sede, usando a própria sede como guia, para assentar e não vazar. Música 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 Música